Opa, tudo bem? Meu nome é Vicente e nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o Sinata Gotas mas eu não vou dar apenas a minha opinião, porque opinião é algo muito relativo às vezes o que pode funcionar pra mim pode não funcionar pra você e por isso eu coletei relatos de mais de 20 pessoas que também utilizaram esse produto pra saber de forma mais assertiva se ele realmente funciona ou não e já adianto pra você que eu descobri dois problemas que aconteceram com várias pessoas que compraram esse produto e um deles eu não vi ninguém relatar aqui no YouTube ainda então fica comigo até o final desse vídeo rápido porque provavelmente essa vai ser a análise mais completa e realista que você vai achar desse produto, beleza? Bom, de direto ao ponto, o primeiro problema que eu notei que várias pessoas tiveram foi a dificuldade de encontrar o site oficial do Sinata Gotas eu mesmo antes de encontrar o site oficial me deparei com vários sites estranhos tentando vender esse produto e isso acontece porque quando o produto é muito procurado como o Sinata Gotas tem pessoas que tentam se aproveitar da situação e criam sites falsos pra confundir você e pegar suas informações, enfim e infelizmente tem muita gente que acaba caindo nisso então pra te ajudar eu vou deixar o link do site oficial do Sinata Gotas aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? o segundo problema eu vou falar mais no final do vídeo porque antes eu preciso falar pra você a realidade de quem usa o Sinata Gotas, tá? bom, depois de analisar o feedback de várias pessoas que usaram esse produto ficou claro que o Sinata Gotas realmente funciona e cumpre o que promete mas como assim, como é que ele funciona? o principal objetivo do Sinata Gotas é combater as rugas e a flacidez da pele mas ele funciona de uma forma diferente no corpo porque ele possui uma fórmula com um ácido hialurônico e o transresveratrol e o palmitato de retinol que juntos conseguem firmar a pele e proporcionar um efeito de lifting permanente com isso você consegue ter uma pele mais firme e lisa sem bigode chinês, pé de galinha, aquelas rugas e também diminuir as celulites e as cicatrizes no corpo então resumindo, sim, com esse produto você pode recuperar a saúde da sua pele voltar a ter uma pele mais jovem ou até mesmo impedir que apareçam novas rugas caso você ainda não tenha, né? e tudo isso sem precisar gastar um monte de dinheiro com plástica e coisa do tipo inclusive, todas as pessoas que eu coletei o feedback tiveram resultados com o Sinata Gotas, a todas, sem exceção é claro que algumas pessoas começam a ter algum resultado ali na primeira outras na segunda, terceira semana isso aí depende de cada organismo mas o importante é que você entenda que não existe mágica é um processo gradativo a maioria das pessoas utiliza ali de 3 até 6 meses o produto o seu modo de uso também não tem segredo, tá? é só aplicar 12 gotas do produto de preferência debaixo da língua que o corpo absorve mais rápido de manhã ou à noite da forma que você preferir, tá? outra coisa importante é que o Sinata Gotas é aprovado pela Anvisa ele é totalmente natural então por isso ele não causa efeito colateral pelo menos eu procurei bastante não encontrei nenhum relato e agora sobre o segundo problema que eu comentei no início do vídeo é o seguinte algumas pessoas, algumas, não todas relataram que não conseguiram comprar o Sinata Gotas no site oficial e eu fui atrás e descobri que por ser um produto que é muito procurado tem dia que o estoque deles simplesmente acaba e demora vários dias pra chegar um lote novo e eles voltarem a vender então se você for comprar, acessar ali o site e tiver disponível pra compra é bom já garantir porque muitas vezes o preço muda quando vem um lote novo às vezes muda pra cima, às vezes pra baixo não tem como saber então já fica aí mais uma dica bônus pra você, tá? então assim se você sofre com rugas na pele com marcas do tempo se você tem dificuldade de encontrar produtos que se adaptem ao seu tipo de pele e quer ter uma pele mais saudável, bonita e se sentir mais jovem realmente então sim o Sinata Gotas pode te ajudar a resolver isso, tá? bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado desejo tudo de bom aí pra você tchau